Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há, que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, seu amigo me tornei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus, te louvarei. Não importam as circunstâncias. Adorarei, somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há, que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar. Mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, seu amigo me tornei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus.